De volta, de volta com o Balanço Geral. Me dá o Divino Rufino aqui. Não, isso é verdade, Yuri? Isso é verdade? Gente, para o mundo que eu quero descer. O Divino vai trazer informação agora de um cidadão que furtou 20 peças de picanha. Ele queria, ele queria, era montar um açougue, Divino? Olores, e não foram só 20 peças de picanha não, viu? Várias garrafas de uísque, chiclete, balinha e até paçoquinha. Carlos Martins, o Carlão, vai mostrar para vocês por onde que o vagabundo entrou. Ele abriu ali, ó, a lateral, naquela parte ali de lata, né, o Eliton? Fez aquela abertura ali, subiu pelo teto, fez a abertura e entrou aqui na casa de carnes do Eliton, que fica no Retiro do Bosque, aqui na Avenida Santana. Quando o Eliton chegou no outro dia, aqui tem Olores Câmera, tem alarme, mas o alarme não disparou. Quando o Eliton chegou no outro dia, hoje, no caso, para trabalhar, encontrou tudo revirado, Eliton? Boa tarde. Boa tarde. É, chegando aqui de manhãzinha, ao que eu abri a porta, eu vi tudo revirado aqui, os uísque quebrados, garrafa de pinga quebrados, os uísque que ele quis, ele levou, o que ele não quis, ele quebrou. E aí é uma decepção, você chegar para trabalhar e ver seu comércio todo revirado, igual eu cheguei e vi. Vamos calcular então o que o ladrão levou, considerando a carne, as bebidas, o que foi? É, mais ou menos uns 3 a 4 mil de prejuízo que ele me deu aí. Ele levou umas 6 garrafas de uísque, de 24 peças de picanha, a picanha já estava vendida já, balinha, tridente, as balinhas mais caras ele levou, e as paçoquinhas, umas 8 caixinhas de paçoca. Ô Loares, o Elton estava contando que o bandido foi ali no freezer, né, o Carlos está mostrando agora, e escolheu as melhores peças de picanha, o Elton? Ele escolheu, ele teve tempo de escolher, ele escolheu as melhores peças de picanha, as mais unhas ele deixou aqui para mim. Ficou cerca de meia hora aqui? Uma meia hora aqui, revirou tudo, 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 tudo que ele tinha direito, só não foi lá no fundo pegar mais carne, ele foi direto na picanha, ele sabia o que ele estava fazendo. E como é que ele levou embora, esses produtos todos? Ele levou dentro de um saco grande, ele saiu para o mesmo lugar que ele entrou, deixou a moitada ali, tem a filmagem dele passando na frente da loja, arrumando um saco grande, voltando, pegando as picanhas, pondo nas costas e saiu a pé, de boa, como se nada tivesse acontecido. Não dá para ver o rosto dele na gravação? Dá não, ele está encoberto, ele está sabendo o que está fazendo, ele é profissional. Ô Loares, o Elton desconfia, inclusive, que o bandido já tinha conhecimento da estrutura aqui do estabelecimento, e que inclusive ele escolheu o lugar exato para ele entrar, é isso, Elton? Porque os outros lugares têm sensor, o único lugar que não tinha sensor é onde é que ele entrou lá. Então, a gente desconfia que ele já entrou aqui, que ele já veio cá, comprou, que era cliente aqui, viu onde é que ele podia entrar, e assim ele fez. E inclusive onde estavam os produtos que interessavam para ele, porque ele poderia ter entrado lá para o fundo, pego mais objetos, mais produtos, mercadorias, e ele não fez isso? Fez não, ele foi direto nas picanhas, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora você vai ter que gastar mais dinheiro para, primeiro, tampar aquele buraco que foi feito, e segundo, para reforçar, então, o sistema de alarme da loja, né? Isso, recuperar o prejuízo, a gente não vai recuperar, a gente vai trabalhar para pôr mais monitoramento aqui e segurança para a gente aqui, porque é o que nós temos que fazer. Ô Loares, e o Elton vai sair daqui e vai já para a delegacia para fazer o registro, né, o Elton? Não teve tempo ainda, estava arrumando a bagunça que o ladrão tinha deixado aqui. Isso, eu vou sair daqui agora e fazer o boletim de ocorrência, porque eu não tive tempo de fazer, porque ele deixou muita bagunça aqui. É bola para frente, né, a vida que segue. Foi por volta das onze e meia da noite, né? A avenida aqui, a Santana, ela é muito movimentada, ou, Elton? Quando chega esse horário, ela para um pouco o movimento, mas ela é muito movimentada. À noite, ela dá uma parada na movimentação. E não foi só aqui que roubaram, não, roubaram em outros comércios aí, só que os outros comerciantes não tomam a providência que eu estou tomando. A gente vai atrás, pede apoio para eles, parece que eles ficam meio acanhados de fazer alguma coisa, mas já está roubando aqui direto, é constante. Nós queremos mais segurança para cá. Ô, Loares, o Elton estava contando da frustração que é você chegar para trabalhar cedinho e encontrar o estabelecimento como ele encontrou. Num primeiro momento, ele achou que era rato. Mas eu vou te contar, Elton. Bandido é pior do que rato, viu? Você quer saber? É bem pior do que rato, viu? Ele é milindroso. A gente fica à mercê dessa bandidagem aí. Sensação horrível, né? Você chegar e encontrar o seu comércio do jeito que você encontrou. É frustrante. A gente trabalha dia e noite aí para a gente dar o melhor para a família da gente. Chega aqui no comércio da gente, está desse jeito, tudo destruído. Mas é ligar a cabeça e trabalhar. Está aí, Ô, Loares, o desabafo do Elton que tem essa casa de carnes aqui na Avenida Santana, no retiro do bosque, que foi invadida ontem à noite, por volta das onze e meia da noite. O pessoal de casa está vendo aí no circuito de segurança. O bandido fez uma abertura ali na lateral, abriu ali a parte de lata e aí conseguiu entrar aqui no estabelecimento, justamente no ponto que não tinha sensor do alarme. E aí o Elton acabou tendo esse prejuízo aí que pode chegar a quatro, cinco mil reais, infelizmente, Ô, Loares. É, e aí fica, né, fácil até para a polícia começar a monitorar, porque a pessoa sabia, né, onde, como ele falou, onde tinha alarme, inclusive onde tinha câmera, né, que ele fez o máximo para não mostrar a cara dele aí. Mas caso você tenha alguma pista, alguma informação, quem é esse ladrão aí, ó, você pode ligar para um nove sete, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou cento e noventa, que é o telefone da Polícia Militar, né. Obrigado, viu, Divino, que esse empresário recomece aí e vista mais em segurança, porque, na verdade, o prejuízo já está garantido aí, infelizmente, né. Esses vagabundos que ficam aí, certamente, repassando isso para alguém. Com essa quantidade de carne, alguma coisa aí, ele deve ter repassado isso para alguém. E se você tem pistas, tem informação, ajude a polícia a chegar até ele. Obrigado, Divino.